Eu tenho um puta problema com o futebol europeu, cara. Porque eu sou aquele esquerdista chato. Eu fico procurando defeito. Eu falo espanhol. Porra, roubou o México pra caralho. Porra, acabou com a América Latina. Matou o indígena pra caralho. O dinheiro tá todo lá. Por isso que o Real Madrid é tão rico. A Inglaterra, porra, escravizou a metade da África. Cara, isso é zica meme, hein. O dinheiro do mundo tá lá. O dinheiro da África tá lá. Eu tenho problema com o Champions League, com o Liga da Europa. Eu tenho problema. Eu não tenho paciência, irmão. Nenhum jogador brasileiro, negro inclusive, vários, que enriqueceram com o futebol europeu, não deveriam ter ido pra lá então. Neymar não deveria ter ido, que é ídolo do Santos. Se ele tivesse lido um pouco de economia, ele saberia que isso é uma bobagem. A história da humanidade não pode ser contada através dos seus últimos 500 anos. Isso é bobagem. Isso é reducionismo. Isso é anacronismo. Ficar com esse sentimentalismo bobo. Ah, não gosto porque o europeu colonizou. Aí você vai olhar a roupa que ele tá. Ah, é uma marca europeia. Vai ver o tênis que ele tá. O tênis é europeu. A calça que ele tá. Ele não tem pão de correr. Usa tudo que é europeu, mas aí eu não gosto do futebol europeu. É uma bobagem. É só sentimentalismo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri